Tem uma barba branca e também um branco. Barba e uma nariz grande. Com um chapéu de Pai Natal. O Pai Natal tem barba e também uma roupa. É peito branco e branco. Tem roupa. Tem uma camisola. Toda formada. Depois tem uma camisola. Toda formada. Depois tem uma rola em cima. Branca. Uma pateta para mim. Tenho um cinto. Uma camisola para nós para nós. Um cinto dourado e direito. E um saco castanho. Um cinto preto e aparte. E a parte quadrada é dourada. Um cinto braço. É gordito. Ele tem grande. Tem grande e tem muito outro não. Tchau. 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 Tchau.